A polícia achou o corpo de uma mulher, a mulher tava morta, muito morta mesmo, e viu que no celular dela tinha a última ligação de um tal de Paulo, então ligou pra Paulo, Paulo, você conhece a Andréia? E Paulo falou, é minha esposa, por quê? E a polícia falou, ela tá morta, Paulo ficou desesperado, não me diga, seu polícia, ela morreu mesmo, e a polícia falou, e não morreu, menina, ela tá aqui, mortinha da Silva, vem aqui pra ver e reconhecer o corpo dela. 40 minutos depois, Paulo chega desesperado, chorando muito, e a polícia, a polícia prendeu Paulo, por que que a polícia prendeu Paulo? E aí, quero que você agora coloque no comentário, por que que a polícia prendeu Paulo? Vale pesquisar na internet? Vale não vale, mas já vali, ó, tô esperando a sua resposta, tá bom?